Ela não presta, ela não presta, ela não presta, só presta pra sempre tempo, só presta pra sempre tempo, só presta pra sempre tempo, sempre tempo, sempre tempo tempo, sempre tempo tempo, santo tempo tempo, sempre tempo 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 Ela não presta Só presta pra citar Agora vai, 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 vai De, 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 tarde, de, noite Ela senta de dia a dia Tarde, de, noite Ela senta de dia a dia Tarde, de, noite Ela senta de dia a dia Tarde, de, noite Ela não presta Ela não presta Ela não presta Ela não presta Só presta pra citar Só presta pra citar Só presta pra citar Só presta pra citar Vai senta, vai senta, 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 senta Vim dia a dia, tarde de noite, ela senta, ela não presta Vim pro tio homem, vim pro tio Isso é óbvio, isso é óbvio Ela tem fetis, ela tem fetis, ela tem fetis de fazer no helicóptero Ela tem fetis, ela tem fetis, ela tem fetis de fazer no helicóptero Helicóptero, helicóptero Isso é óbvio, isso é óbvio Ela tem fetiche, ela tem fetiche Ela tem fetiche, o que fazer no helicóptero? Ela tem fetiche, o que fazer no helicóptero? Helicóptero, helicóptero Isso é óbvio, isso é óbvio Ela tem fetiche, ela tem fetiche Ela tem fetiche, o que fazer no helicóptero? Ela tem fetiche, ela tem fetiche Ela tem fetiche, o que fazer no helicóptero? Helicóptero, helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero, helicóptero Vim pro tio, vim pro tio Robby Vim pro tio Anilio Atualizações Vim pro tio 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 1, 2, 3 fuck 1, 2, 3 fuck 1, 2, 3 fuck Olha a sequência do planning Duas horas da manhã ela bateu no meu portão É poque, 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 poque no pequetão Duas horas da manhã ela bateu no meu portão É poque, 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 poque no pequetão É 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 poque, 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 poque no pequetão Que isso? O dia amanheceu Que isso? O dia amanheceu É que a noite toda a noite meteu Meteu, 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 meteu Que isso? O dia amanheceu Que isso? O dia amanheceu É que a noite toda a noite meteu, 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 meteu Meteu, 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 meteu É só mais um lançamento, eu fiz pra todas as novinhas Abastecimento, você vai dançar Você tá na cabecinha, 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 cabecinha Seu marido gosta de que, mulher? Bota o braço, bota o braço, bota o braço, bota o braço, bota o braço Seu marido gosta de que, mulher? Gostoso Bota o braço, bota o braço, bota o braço, bota o braço, bota o braço O braço, 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 bota o braço Burra da guitarra É só mais um lançamento, eu fiz pra todas as novinhas Abastecimento, você vai dançar Senta na cabecinha, 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 cabecinha Cabecinha, cabecinha, cabecinha Cabecinha, cabecinha, cabecinha Cabecinha, 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 cabecinha Cabecinha, cabecinha, cabecinha Cabecinha, cabecinha, cabecinha Cabecinha, cabecinha, cabecinha Cabecinha, 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 cabecinha Não adianta pensar, já estamos pelados Trouxe camisinha e você vai ter que sentar Eu falei, não adianta pensar, já estamos pelados Trouxe camisinha e você vai ter que sentar Senta a maçã, filho Senta a maçã, a maçã, a maçã E aí, filha Vem pro tio Rob Lá vem o bonde da gostosa que só anda com gostosa O bonde tá gostosa que só anda com gostosa O bonde tá gostosa que só anda com gostosa Vem pro TV, vem pro TV, vem pro TV Animo Atualizações Vem pro TV, vem pro TV Quando eu tô de boa em casa, eu fico só imaginado Tô de boa em casa, eu fico só imaginado Atenção meninas, bota a mão na cabeça e bata embaixo Atenção meninas, bota a mão na cabeça e bata embaixo Lá vem o bonde da gostosa que só anda aqui gostosa Onde tá gostosa que só anda aqui gostosa Onde tá gostosa que só anda aqui gostosa Onde tá gostosa que só anda aqui gostosa Tô sentando, tô sentando, tô sentando, tô sentando Bota a mão na cabeça e bata embaixo Atenção meninas, bota a mão na cabeça e bota a mão na cabeça Hoje eu vou jogar agonia Hoje eu vou jogar Vim pro tio homem, vim pro tio Hoje eu vou jogar E se deslizando e senta Aninho atualizações E se deslizando e senta Em câmera lenta E se deslizando E se deslizando E se deslizando Agora senta Em câmera lenta E se deslizando 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 Hoje eu vou jogar Hoje eu vou jogar Hoje eu vou jogar Esse deslizando e senta Então era lenta Esse deslizando e senta Então era lenta Esse deslizando Esse deslizando Esse deslizando Agora senta Então era lenta Esse deslizando e senta Então era lenta Esse deslizando e senta Então era lenta Esse deslizando Esse deslizando Esse deslizando Agora senta Então era lenta Esse deslizando e senta Eu quero a letra, esse peixe são que eu vou jogar Agonia Não me chame de novinho, não me chame de novinho Porque eu sou safadinho, porque eu sou safadinho Não me chame de novinho, não me chame de novinho Porque eu sou safadinho, porque eu sou safadinho Esse é o ouvidinho, aninho atualizações Não me chame de novinho, não me chame de novinho Porque eu sou safadinho, porque eu sou safadinho Não me chame de novinho, não me chame de novinho Porque eu sou safadinho, porque eu sou safadinho Esse é o ouvidinho Esse é o pescozinho O seu peitinho Esse é o umbiquinho Tá ritmado esse tambor Tá ritmado esse tambor A ritmado esse tambor Tá ritmado esse tambor Que aquela quem? 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 Tá ritmado esse tambor Tá ritmado esse tambor Que é que ela quer, que é que ela quer, que é que ela quer Que é piru, que é piru, que é piru Era pra ser com camisinha, mas elas só querem ir na pele Era pra ser com camisinha, mas elas só querem ir na pele Era pra ser com camisinha, mas elas só querem ir na pele Era pra ser com camisinha, mas elas só querem ir na pele Era pra ser com camisinha, mas elas só querem ir na pele Era pra ser com camisinha, mas elas só querem ir na pele Então é pau, Guaramix, cinco contos da passagem É pau, Guaramix, cinco contos da passagem Vai voltar é de metrô, vai vai, boa viagem Então é pau, Guaramix, cinco contos da passagem É pau, Guaramix, cinco contos da passagem Vai voltar é de metrô, vai vai, boa viagem Vai voltar é de metrô, vai vai, boa viagem Sou botão de tchau Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Toma, 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 toma Animo Atualizações Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Cuidado com a lapada Vem pro tio Dá licença novinha, você é mó delicia Dá licença novinha, você é mó delicia Eu peço por favor Deixa eu te sarrar Peço por favor Animo Atualizações Deixa eu te sarrar Peço por favor Deixa eu te sarrar Dá licença novinha, você é mó delicia Dá licença novinha, você é mó delicia Eu peço por favor Deixa eu te sarrar 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 Peço por favor Não Eu não sei te responder O porquê Você terminou Assim Eu gostei mais de você Muito mais do que de mim Do nada você pôs o fim Agora responde pra mim Não sei por que sentei Me notou Disse pra mim Eu te amo Não sei por que Se tu me notou Sem amor Vou sentir muita dor Tem que ter Alguma explicação Aninho Atualizações Do nada você pôs o fim Agora responde pra mim Não sei por que sentei Me notou Disse pra mim Eu te amo Eu te amo Não sei por que sentei Me notou Sem amor Vou sentir muita dor Tem que ter Alguma explicação Eu te amo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto